Aí que a gente fala que você é muito inteligente, mãe você é muito inteligente, não tá pegando rápido. Aí quem é mais maduro? As brigas que você tem com sua mãe, são, olha sua análise crítica, na hora, like to me. Na hora, ele tava lindo assim, olhando para a terra. De repente eu pergunto, ele é análise crítica, isso aqui é análise crítica, eu não concordo com você, não aceito nada que você tá falando, você tá errada, você tá igualzinha as mães. Esse dedo aqui, ó, ó, se você fizer de novo, eu vou aí arrancar esse dedo, eu vou te deixar sem dedo. Isso aqui você tá duvidando do que eu tô falando? Ah, então você mudou a teoria do Paul Wilkman, né? Paul Wilkman criou a teoria da micro-expressões faciais, o Caio Wilkman mudou a teoria. Isso aqui é prestar atenção, prestar atenção é isso aqui, ó. Prestar atenção é a cara da Silene, olha que cara de prestar atenção. Tá quase caindo, assim, de prestar atenção. Prestar atenção é isso aqui, de ficar analisando, assim, ó. Quando tá fazendo isso, tá mentindo, tá? Todas as vezes que o Lula vai pra televisão falar qualquer coisa, e tal de mentir naquele nariz dele, tem um problema. Isso é mentira. Lie to me, minta para mim. Vou botar rapidinho o vídeo pra vocês verem aqui de ato falha. Eu pretendo continuar dando sequência ao que estamos fazendo. Porque o Brasil vive o seu melhor momento econômico. O Brasil cresce o emprego, cresce a economia, cresce as exportações. A única coisa que cai é o salário, é a inflação, é os juros que estão caindo. O resto, os trabalhadores tiveram aumento de salário, os aposentados... O nome disso é ato falha de linguagem. O cérebro dele tava cheio do que o salário tava caindo. Ele tinha certeza que o salário tava caindo. E aí o inconsciente dele trai ele. O nome disso é ato falho de linguagem. Isso aí eu peguei na internet, amigos. E é Lula ali, não fiz montagem, não. Então, quando a gente faz isso, uma dica que eu dou pra vocês. Assistam Lie to me, a minissérie Lie to me. Lie to me, que é a retratação do Paul Wilkman, estudo científico. Que fala das sete micro-inspeções. Que vou mostrar também. Vocês querem ver o que deu origem à série de cinco minutinhos? Vou botar aqui pra vocês. Não faça igual o Paul, hein? O menino. Eu estou instruindo meu cliente a remain silent. Ele não vai falar. Não, é tudo bem. É tudo bem, eu não tenho muita fé em palavras. Eu não tenho muita coragem, mesmo. A cientificamente, a pessoa que a gente diz três lindas por 10 min de conversa. Eu gritei. Não há tempo para os cientistas de falar com o cara. Nós não temos tempo para os cientistas de falar com o cara. Agora, a FBI, não diz que você quer mass casualties. Agora, ATF está procurando cada um dos maiores black churches. A FBI não tem nada errado. Bem, não há uma das duas igrejas. Talvez você deseja uma das pequenas igrejas. Uma das duas igrejas. Não responde. O que você acha que ATF faz com a saúde? Não. Vamos lá. 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 A espécie é secretaria sobre os locais que estão procurando, que me dizem que temos os locais. Agora eu vou falar sobre a noot plan, e... O que você está falando agora? A plástica, uma-fície de shrug. A tradução eu não confiante com o que eu disse. O corpo contradica os palavras. Ele é um lio. Sim. O noot é um suspeito e ele é surpreendido. É uma maneira de dizer se é real ou se ele está tentando olhar para o que ele está... Agora, isso é um surpreendido. Ele é um surpreendido por menos de um segundo, mas se o seu suspeito é surpreendido por mais de um segundo, e ele está ficando, ele está ficando, ele está ficando, ele está ficando. Agora, eu vou falar que o seu sujeito é realmente morto, e... Veja mais uma vez. Conceal escorne. Você vê essa expressão em sua espécie de espécie? ou seja, o seu casamento está chegando ao fim de um endo. Você está ficando? Sim. Não essas expressões de micro-expressões variadas dependendo de pessoa? Vamos deixar isso aqui e vamos para o Kato Kaelin footage do O.J. Trial. Kaelin, você pegou um loto a knife de sua aparência no current affair, não você? Sim. Sim. Escorne. Escorne. A grande 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 escorne. Essas expressões são universais. A grande escorne. A grande escorne. Não sou desprezo. Oh. Desprezo levanta só um lado. Quando eu dou aula aqui eu vejo várias pessoas quando eu to passando a teoria com esse desprezo pela teoria. Porque essa teoria confronta o quê? Na hora de pessoa. Vocês? São sete expressões aqui, tá? E esse foi o estudo que Paul Wilkman fez quando ele foi pra África e chocou lá junto.